Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, tanquinho e tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe porquê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube e está perdendo também, é só acessar lá youtube.com barra senhor tanquinho ou digitar no Google YouTube senhor tanquinho ou digitar no YouTube senhor tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Parece açúcar, é doce, é um pó branco e é muito gostoso. Parece açúcar, né? Tem tudo para ser açúcar, mas na verdade é o eritritol. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Muita gente gosta desse adoçante eritritol acreditando que ele é bem melhor do que o açúcar, né? Porque ele tem praticamente o mesmo poder adoçante que o açúcar. É um pouquinho menos só. Deve só você colocar mais. Só que praticamente sem nenhum carboidrato, sem nenhuma caloria e sem impactar a sua glicemia. Além de tudo, ele ainda é um adoçante que existe na natureza, não é uma coisa artificial ou sintética. Então, ele parece bom demais para ser verdade. Será que ele é mesmo assim tão bom? Ou será que tem algum problema escondido? É isso que a gente vai ver hoje. Então, tanquinhos e tanquinhos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do site Senhor Tanquinho e do canal Senhor Tanquinho. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. É só clicar aqui no botão de se inscrever e ativar o sininho para receber mais informações, receitas e dicas quentíssimas todas as semanas. Ativa o sininho aí para você ser avisado dos novos vídeos. E o assunto do vídeo de hoje é o eritritol. Vamos saber tudo sobre esse adoçante, inclusive se ele é bom ou ruim para você. Vamos lá! O que é o eritritol e por que ele é doce? O eritritol é um composto que pertence a uma classe chamada de polioides ou álcoois de açúcar. É um composto que existe na natureza e que tem o gosto doce porque ele se conecta com alguns receptores do sabor doce que existem na nossa língua. Então ele dá para a gente a sensação de dulçor. Porém, a estrutura dele não é completamente digerida pelo nosso organismo, né? Na verdade isso acontece com todos os polioides. Então vamos lá! A cada 100 gramas de açúcar, você tem aí praticamente 100 gramas de carboidratos, que equivalem a 400 calorias. Um outro poliol famoso é o xilitol. A cada 100 gramas de xilitol, você tem mais ou menos 60 gramas de carboidratos absorvíveis ou carboidratos líquidos, o que dá 240 calorias. E a cada 100 gramas do eritritol, que é o adoçante que a gente está falando hoje, você tem mais ou menos 6 gramas de carboidratos absorvíveis, o que dá 24 calorias apenas. Então o xilitol já tem mais ou menos 60% da quantidade de carboidratos absorvíveis e de calorias do açúcar e o eritritol tem 10 vezes menos. Então ele é muito mais adequado a uma dieta de restrição de carboidratos como a low carb e cetogênica, porque você tem 10 vezes menos carboidratos. Agora, como é que você faz para usar? Na verdade o xilitol você usa na mesma quantidade que o açúcar, ele tem o mesmo poder adoçante e o eritritol tem um pouquinho menos, tem tipo 70% do poder adoçante do açúcar. Então, onde você usaria mais ou menos 100 gramas de açúcar, você pode usar um 140 de eritritol, só que você vai ter muito, muito menos calorias e carboidratos e impacto na insulina e na glicemia, mesmo usando 40% mais adoçante, porque ele tem 10 vezes menos impacto que o xilitol. Então, em resumo, ele tem justamente essa vantagem de praticamente não ter carboidratos, de praticamente não mexer com a sua glicemia. Mas será que ele tem algum outro efeito colateral? Vamos ver agora. Você pode ver aqui que o eritritol tem um jeitão bem de açúcar mesmo, uns cristalzinhos e tal, e... super dá para comer puro. O que acontece quando você come uma colherada dessas, igual eu fiz agora? Bom, com a sua insulina e sua glicemia, praticamente nada. Justamente porque o nosso corpo não possui as enzimas necessárias para quebrar o eritritol em moléculas menores que a gente possa absorver e gerar energia. Então, o que vai acabar acontecendo é que ele vai sair praticamente inalterado, praticamente como ele mesmo entrou. Agora, algumas pessoas podem sentir alguns efeitos gastrointestinais se elas exagerarem na quantidade do eritritol. Isso não é exclusividade do eritritol. Acontece também com quase todos os polióis. Por quê? Porque os polióis são um tipo de carboidrato que é fermentável. Isso é, justamente por a gente não digerir ele 100%, ele chega mais ou menos inalterado no nosso intestino. E lá existem algumas bactérias que vão se alimentar desse carboidrato. Já que a gente não comeu, elas vão comer. E aí elas fermentam e podem causar gases, podem causar alguns sintomas aí, um pouco de diarreia. Agora, essa é a notícia ruim. Se você tem sensibilidade a FODMAPS, que é um tipo de carboidrato fermentável, e se você quer saber sobre isso, comenta FODMAPS aqui, que eu mando um vídeo sobre isso que eu gravei. Se você tem sensibilidade aos FODMAPS, aí não vai ser muito bom você consumir eritritol. É o lado ruim. Agora, o lado bom é que dentre todos os polióis que existem, esse é um dos mais inertes. Ou seja, ele tende a causar muito menos reações e sintomas do que o xilitol, por exemplo. Então, você consegue utilizar esse para fazer receitinhas, docinhos, igual... é um jeito normal de se consumir, né? Não é normal fazer igual eu fiz agora e comer uma colherada aqui disso puro. E você consegue isso sem ter nenhum efeito colateral e sem acrescentar muitos carboidratos na sua dieta. Você vai ver, explorando os vídeos aqui do canal, e lembre de deixar seu like nesse vídeo, depois de olhar os outros vídeos que a gente fez. Tem muita receita aqui, que em várias das receitas doces, você vai observar, a gente usa o eritritol como adoçante, porque ele realmente quase não tem carboidratos e pode ser consumido por quem faz uma dieta low carb ou cetogênica. Outra vantagem do eritritol comparado especialmente com o açúcar, é que ele não causa cáries, né? Ele não é cariogênico. Enquanto o açúcar está super associado à aparição de cavidades e cáries e problemas bucais, o xilitol protege contra elas e o eritritol parece ser novamente mais ou menos inerte. Então, ele não parece piorar nem causar nenhum tipo de cáries. Também não parece proteger. Mas, então, ele não tem efeito na insulina, não tem efeito na glicemia praticamente, né? Ele praticamente também não tem calorias e ele é quase tão adoçante quanto o açúcar. Se usa um pouquinho mais, está tudo certo. Não causa cáries. Tem alguma desvantagem? É liberado o eritritol? Ao meu ver, não existe nenhuma desvantagem aparente, nenhuma que a ciência tenha descoberto, o que não quer dizer que nunca vai se descobrir, mas não quer dizer que ele seja liberado. Acontece que você realmente consumir em quantidades elevadas um tipo de adoçante que a gente não consumiu em quantidades tão elevadas ao longo da nossa evolução, né? Consumir em grandes quantidades o sabor doce não é algo que vai levar você a ter uma mudança alimentar realmente significativa. Então, se você sai de uma dieta ocidental padrão, que é rica em açúcar, rica em amido, rica em farinha, e vai para uma dieta low carb, você só troca isso, os bolos, os pães, as pizzas, os sorvetes, cheesecakes, brigadeiros, tudo isso por versões low carb, você não está realmente mudando a sua alimentação. Com certeza é melhor, parece ser objetivamente melhor, mas não é uma transformação completa, e eu acredito que você é capaz de fazer uma transformação completa. Então, quando a gente fala de comidas liberadas na low carb, a gente está falando de carne, ovo, peixe, porco, frango, vegetais, algumas frutas, e não de eritritol e receitinhas doces. Essas são comidas que elas entram sim na low carb, elas super podem complementar a sua alimentação, elas podem servir para quebrar a rotina, para quebrar a monotonia, fazer um prato diferente, isso é super gostoso e saudável, mas não são a base. Então, o papel do eritritol realmente é complementar a low carb, e não ser a estrela principal do show, que continua sendo de bichos e plantas. E agora você já entendeu que ele é um adoçante saudável e uma boa opção para a sua dieta low carb. Quase sempre você vai poder usar nas receitinhas o eritritol, substituindo o xilitol ou o açúcar, né? Depende se você está pegando já uma receita low carb, ou se está adaptando uma receita tradicional, colocando 40% a mais do volume em eritritol. Então, é porque ele tem menos poder adoçante do que os outros, então você tem que colocar mais. Então, onde você usaria 50 gramas de açúcar, você poderia usar 50 de xilitol ou 70 de eritritol. E onde você compra? O nosso, a gente obtém da loja online tudo low carb, eles são parceiros nossos, e, bom, quase todos os ingredientes que a gente consome, a gente pega lá, e eles não entregam em Portugal, eu estou em Portugal, mas esse aqui acabei trazendo do Brasil. E você vê que tem bastante aqui, na verdade, isso é um pacote de 1kg, deve ter pelo menos metade dele aqui ainda. Por quê? Justamente porque eu não consumo isso como base da minha dieta. Se for ver 1kg de carne aqui em casa, não dura um dia, mas o 1kg de eritritol está durando aí vários meses e vários meses, porque justamente é um consumo ocasional. O que eu gosto de fazer, eu sou bastante preguiçoso, de não gosto de fazer receitas tão elaboradas assim, eu acabo fazendo bastante o brigadeiro low carb, usa com cacau em pó e creme de leite, enfim, tem receita aqui no canal. Se você quiser receber a receita, comenta brigadeiro low carb, que eu mando para você. E aqui na descrição, você vai encontrar o link da loja Tudo Low Carb, para você conhecer mais sobre esse adoçante, e poder garantir o seu também. Eles entregam para o Brasil inteiro, e todos os ingredientes têm muita qualidade. Muito obrigado por estar com a gente em mais esse vídeo, se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que a gente está respondendo todos os comentários, e assiste o vídeo que está na sua tela agora, é um vídeo que tem tudo a ver com esse aqui, e você vai gostar bastante. Tem também um tanquinho na sua tela, para você se inscrever no canal, e receber novos vídeos todas as semanas. A gente se fala na semana que vem, com receitinha, doce, salgada, ou com mais informação. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você, por nós. Isso, por mim e pelo Rony, e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica, é um curso em vídeo, com todas as informações, passo a passo, para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também, o nosso livro de texto e teoria, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu, e por vários e vários convidados, que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook, e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica, o jeito mais fácil de fazer isso, acessando senhortanquinho.com barra GDC, letra G, de guia, D, de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC, você vai ter acesso ao programa completo, e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever, para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas, mais um episódio com os maiores especialistas.